Olha, eu de certo tinha que ser trabalhado para a princesa Isabel. Pelo menos já teria sido libertado das fontes daquela época lá. Olha que sujeira tudo abandonado, porque nessa pandemia aqui, ó, eu trabalhei por 10. Onde é que você estava? Gostei da brusinha. Gostei da brusinha também. É bom fofocar, né, camarada? É ótimo fofocar. Deve ser uma samambaia aqui. Meu patinho reapareceu. Vem aqui pegar esse traço. Roubou a cueca da varal lá de casa. Que bonito, meio suculento, ó. Amém ou não amém? Amém! Senhor, põe os anjos aqui. Não é essa que você vai cantar. Olha lá, ela já começa a lidar com essas dancinhas de Tik Tok. Deixa só a hora que eu der um Tik Tok na cara dela. Pronto, é para ver. Na igreja ninguém vai. Olha que crué bonita que era. Seja bem-vindo ao canal da Família Pobre Brasileira. Tchau. 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 Tchau.